Hello, meus queridos e queridas! E aí, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre 5 objetos que você pode levar ao Show do Rosa Então se você tem alguma dúvida sobre esse tema, assiste esse vídeo que você vai saber tudo T-U-T-O, tudo Muito bem, essa lista vai ser baseada em coisas que eu já levei para o Show do Rosa Então se você tem alguma coisa particular sua, ou talvez você tenha uma opinião totalmente diferente da minha Você já vai logo aqui nos comentários e coloca aí a sua opinião sobre 5 objetos que você que está na sua casa levaria para o Show do Rosa Primeira coisa que eu levaria é um aparelho celular Ninguém fala mais aparelho celular, é só celular, é, você aí me entendeu Querido, hoje em dia tudo envolve celular Graças a esse belíssimo aparelho que está aqui gravando a minha voz, eu não posso mostrar ele para vocês Você já economiza um monte de coisa para levar Por exemplo, câmera, agenda de telefone, relógio O celular então acaba sendo uma grande mão na roda Eu queria entender por que a expressão é mão na roda O bom do celular também é que você pode fazer tudo instantâneo Você está lá no Show, tira uma foto, já coloca mais gente social, coloca no Instagram lá Hashtag Roda de Salão, hashtag Melhor Show da Vida Hashtag Amo Muito, hashtag Lindo Hashtag Tilton Maravilhoso Hashtag Vibe Rosariana Hashtag Roda de Salão, tudo na minha vida que eu amo muito Que eu estou aqui no Show, muito bacana E vê se esquece a droga do WhatsApp E fica concentrado no Show, tá bom? Segunda coisa que eu levaria é uma caneta Você é o bichão mesmo, hein doido Antes que você me venha com a pergunta do porquê levar a caneta Para pra pensar Pelo ar descarrega, você está ali com os caras na sua frente E você quer alguma forma de registrar aquilo Então o que você faz? Pede um autógrafo Gente, tudo bem que hoje em dia tudo é foto Mas pedir autógrafo também é muito legal Não é antiquado pedir autógrafo Não é uma coisa da sua mãe que curtia minudos Pedir autógrafo Não é uma coisa do seu pai Poderia ou não curtir bróis? Porque a minha geração cresceu com bróis E tem muito garoto na minha idade sendo pai Enfim, o que eu quero falar pra você é Pedir autógrafo é bacana É legal Você tem ali a assinatura do cara Então, a terceira coisa que eu levaria para o Show do Rosa É um CD ou um DVD Que você não precisa levar de casa Porque se você quiser encontrar os melhores produtos do Rosa É só você ir no Show e encontrar com o Renê Ele é o cara que cuida da lojinha do Rosa Um ótimo atendimento, um produto excelente E ainda um carisma deveras em igual Lojinha do Rosa A melhor dos rosarianos Quarta coisa que eu levaria é um terço Aí já vai entrar numa questão pessoal minha Porque quando minha mãe faleceu Uma pessoa que eu não consigo me lembrar quem Me deu um terço E até hoje, esse fato já aconteceu Há mais de seis anos atrás Toda vez que tem jogo do Rosa aqui no Rio Eu levo o meu terço É como se ela estivesse comigo no Show, sabe? Então levar esse terço é bom E me enche de força Me enche de fé E eu sei que ela vai ficar feliz também, sabe? E a quinta e última coisa seria A plaquinha da Vibe Sim, nossa plaquinha Sim, claro, óbvio Leva, leva muito, cara Pelo amor de Deus Leva, leva Sério, confia em mim Pela minha Confia Leva e tira foto Sério Imagina que lindo seria O Show do Rosa e de Saron Cheio de plaquinha Da Vibe Rosariana Caria show, hein? Caria mó top da balada, hein? Caria mó Caria show mesmo, hein? Ficou a dica pra quem tá em casa Que se quiser fazer A gente vai gostar muito, hein? A gente vai ficar felizão, hein? Eu vou deixar o link da plaquinha Que a gente vai criar Aqui embaixo Na descrição do vídeo Quem quiser imprimir, sabe? Assim Uma certa plaquinha Que quiser levar, sabe? Pro show de uma determinada Banda católica Cujo qual esse canal Faz assunto sobre Sobre eles Eu ficaria muito feliz Verdade Então Quem quiser fazer isso É só tirar a foto Bacana pra gente Postar no Instagram Sabe aquele aplicativo Muito deveras Lindo O Instagram Tira a foto Coloca no Instagram Marca Vibe Rosariana E ainda coloca lá assim, ó Hashtag Vibe Rosariana Ou então Caso assim A pessoa quer fazer isso Mas não usa o Instagram Ela poderia Assim Mandar a foto Por e-mail Pra gente Assim Com o nome dela E a cidade De onde aconteceu Aquele show Porque a gente ia pegar a foto Ia colocar nas nossas redes sociais Assim Pra todo mundo ver Cara mesmo Pra não esquecer Quem quiser mandar por e-mail É só colocar lá O seu nome E o estado De onde tá acontecendo Aquele show Tá? Então é isso Se você gostou do vídeo de hoje Não esquece De dar aquele like Bacana no vídeo De se inscrever Aqui no canal De comentar O que você levaria Pro show do rosa E de divulgar esse vídeo Nas suas redes sociais Falando em rede social As minhas E as redes sociais Da Vibe Rosariana Vão estar aqui embaixo Na descrição Do vídeo E antes de acabar Vídeo novo Todo sábado Meio dia Aqui no canal Muito rock, fé e poesia Na sua vida E lembre-se Mais do que sempre Que nós Ainda estamos juntos aqui Tchau 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 Tchau, tchau.